Muito bem galera do Tecle, tá? Essa semana é a semana Motorola aqui no canal. Vamos falar hoje de um lançamento que aconteceu aí na semana passada, um smartphone novo que a Motorola lançou. E eu tô aqui na página da Motorola justamente pra apontar essa novidade pra vocês. Aqui ó, Moto G, linha Moto G, Power Light, tá vendo? Novo em amarelinho ali. Então, esse é o novo modelo que a gente vai mostrar. E já mostrando também o preço da Motorola, no site da Motorola, olha aí, R$ 1.439,00, já caiu um pouco o preço. Tá sendo vista com 10% de desconto porque o preço dele original é R$ 1.599,00. Aí, nesse vídeo eu vou dizer pra vocês se vale a pena ou não comprar esse smartphone nesse momento. E também vou trazer as especificações gerais desse smartphone. Os básicos estão aqui, mas tem uma ficha técnica muito maior que você vai conhecer nesse vídeo. Clica aí embaixo no se inscrever, tarjinha vermelha ali, inscrever-se, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo aí com seus amigos e amigas, porque a gente traz aqui sempre, toda semana, agora com um pouquinho mais de frequência, conteúdo a respeito de smartphones, né, assuntos aí ligados a esse mundo maravilhoso da tecnologia mobile, né, sem churumelas, falando a respeito do Moto G8 Power Lite. Primeiro, vocês estão vendo aqui que ele tem só uma opção, né, 64 GB. De memória interna é a capacidade dele, então, é uma boa capacidade. Os smartphones, hoje em dia, você tem que pensar, no mínimo, hoje, em 64 GB, porque os programas ocupam muita memória, os aplicativos baixam muito conteúdo. E você, fotografando, filmando, vai sempre usar muita memória do smartphone. E 64 GB, eu digo pra você que é uma boa memória, um bom conteúdo interno. E é legal você ter um smartphone com essa configuração, pelo menos. Esse preço, gente, tá baixando, tá? Você tem aqui um valor de R$1.439, mas você vai encontrar aí nas lojas, esse é o preço online da Motorola. Nas lojas, você vai encontrar ele com toda certeza aí na faixa dos R$1.200, já. E eu diria que no final do ano, no Natal, ou no dia das crianças, em outubro, né, ou quando você pensar, de repente, em comprar, porque eu sempre digo aqui no canal, não compre quando ele é lançado. Sempre dá um tempo pra você comprar o smartphone. Então, até lá, esse smartphone vai estar na casa dos R$1.000, e aí sim, aí sim, vai valer a pena você comprar. Não é um top de linha, porque não é dos mais poderosos, mas ele fica ali na faixa do quase um intermediário bem situado. Ele tem uma tela de 6,5 polegadas. Gente, é quase um tablet. 6,5 polegadas de tela, né, das mais altas, mas é R$1.600 por 720, então é uma boa resolução. Essa tela Full HD dele é uma tela razoavelmente fina, né, 9,2 milímetros, quase um centímetro de espessura, então não é dos mais finos dos smartphones, mas tem um, por causa do tamanho, né, tem uma super bateria de 5.000 miliamperes, obviamente, se não ele não seria o Power, né, 5.000 miliamperes, e câmera tripla na traseira. Mas será que vale a pena tudo isso nesse smartphone? Vamos ver, é o que a gente vai mostrar aqui pra você, dados a respeito desse smartphone. Olha aí, ele tem 4 GB de RAM e um octa-core, um processador octa-core de 2,3 GHz. Mas que processador é esse? Qual é? É um MediaTek, é isso mesmo, não é um Snapdragon, é um MediaTek, um MT6765, são 4 núcleos rodando a 2,3 GHz, e outros 4, que a própria Nokia não mostra aqui, rodando a 1,8 GHz. Então, né, é um octa-core, tem uma GPU pra vídeos e jogos, PowerVR GE 8320, 4 GB de RAM, como tá dito aqui, e 64 GB de memória interna, que na verdade fica na casa aí dos 51, 52 GB, né, porque o restante é ocupado pela memória do sistema, né, que já tá instalado dentro do smartphone Android. Dimensão, tamanho desse bichinho aí, que tem essa tela Max Vision aí de 6,5, o tamanho dele é de 16,4 centímetros de altura, 7,5 de largura e 9 milímetros de espessura, apresa em torno aí de 200 gramas, e a proporção da tela dele é de 20,9. Então, é um bom smartphone aí pra você que consome filmes, né, gosta de assistir aí filmes utilizando o seu smartphone, então tá aí, é uma possibilidade com essa tela Max Vision. Ah, essa tela é uma tela IPS, tá, gente, não é uma tela AMOLED, é uma tela IPS LCD com 270 ppi aí de resolução, resolução boa. As câmeras, então são 3 câmeras aqui que a gente pode ver e ficar bem legal aqui nesse smartphone. 16 megapixels é a câmera principal, essa que vai aqui em cima. Depois são mais duas câmeras de 2 megapixels, é isso mesmo que você tá ouvindo, mais duas câmeras de 2 megapixels, que é uma câmera macro, né, que normalmente se usa aí pra fazer efeitos, e a outra câmera que também é utilizada aí pra vários, com o software que vem com esse smartphone. Olha que legal o conteúdo da caixa dele, traz um smartphone, vem uma capinha protetora, que é o que a Motorola vem fazendo em boa parte do seu smartphone, já traz a capinha, tem o kit manual, fone de ouvido estéreo, que é até bom, bom pra ele, apesar de ser daqueles intra-auliculares, que eu particularmente não curto muito, um cabo de sincronização, claro, né, tem que ter carregador de parede, vai carregar aí o teu smartphone em torno de uma hora e meia, duas, em média, então é o tempo aí que você vai utilizar. O Bluetooth 4.2, eu esperava um Bluetooth aí um pouquinho mais moderno pra ele, né, já tinha que ter vindo com cinco, mas enfim, A câmera frontal tem 8 megapixels, ó, câmera de selfie, né, 8 megapixels, com abertura 2.0, também tem um flash, mas usa flash da tela, não é? Específico, né, pra ela, acende a tela inteira, bem completo, Gloss, Nas, Galileu, a GPS, bastante sensores aí, pra você poder se localizar facilmente, obviamente que tem um leitor de impressão digital, sensor de proximidade, acelerômetro e o giroscópio, aí, tá aí, tem giroscópio nesse smartphone, o que é bem legal, porque muita gente gosta aí de utilizar um velho e bom joguinhos, né, que utilizam o giroscópio, a bateria a gente já falou dos 5 mil miliamperes, claro, por isso ele é um power, e entre outras características que eu acho que a gente pode destacar também nesse smartphone, é o fato dele ser grande, ele é alto, fino e alto, né, a gente já falou aqui do tamanho dele, são 6,5 polegadas de tela, então é um smartphone grandão, se você gosta de smartphone grandão, tá aí uma possibilidade, se você é daqueles que acha que o smartphone é muito grande, já começa a incomodar, já no bolso não encaixa direito, já começa a ficar muito pesado, pra poder andar a bolsa, então aí, pensa bem, porque é um smartphone de 200 gramas, esse Moto G8 Power Lite, e que por enquanto está sendo vendido aí, né, no valor aí, aqui, né, na loja da Motorola, que sempre é mais cara, por 1.439, mas como eu já disse, está sendo encontrado aí no varejo, o preço já despencou na faixa de 1.200 reais, e vai cair mais, não espere, não compre agora, aguarde mais um pouco, eu diria aí uns 3 meses, pelo menos, pra você esperar o smartphone se encaixar, e vem duas coisas, legal, azulzinho claro, e azul escuro, azul, né, e vindo, gostou do Moto G8 Power Lite, levaria esse modelo pra tua casa, na opinião do Tecle, esse é um smartphone que se destaca, basicamente pela tela, é isso, ele tem um tela, uma bateria, mas é com essa tela desse tamanho, a bateria também, dependendo do que você consumir, não vai durar 2, 3 dias, vai durar um dia e meio, não tem lá, e o processador dos mais rápidos, né, ele tem uma boa capacidade de armazenamento interno, as câmeras são razoáveis, olha, se ele ficar na faixa de mil reais, vale a pena, mas nesse preço de 1.200, até esse 1.400 aí, que a própria fabricante oferece, não vale a pena, pense bem antes de decidir, tem outros modelos, também do Moto G8, tem o próprio Moto G8 Power, que ele tem uma configuração um pouquinho melhor, do que o Power Lite, eu vou trazer um outro vídeo aqui, mostrando a diferença de um pro outro, mas fica a dica, se você tanto quer um smartphone, com uma boa bateria, então vai de Moto G8 Power, não vai do Power Lite, então fica aí a dica do Tecle, coloque aí embaixo, o que você achou desse novo modelo, e até o próximo vídeo.